O segundo dia do Enem 2021 será domingo agora, depois de amanhã 28 de novembro. Os candidatos vão realizar 90 questões de ciências da natureza e matemática. O local da prova será o mesmo do primeiro dia, que foi domingo passado, dia 21, e os horários também. Lembrando que os portões abrem ao meio-dia e fecham a uma da tarde.